É, eu preciso perguntar sobre a Jade. Claro, vamos a ver. Pode ser? Pode ser. Quero saber o que houve. Eu, e eu acho que quase todo mundo achava que vocês iriam se casar. Houve um pedido de casamento. Em balões. Em balões. É. Algo inesquecível para qualquer pessoa. Foi lindo, cara. Foi. O que houve? Cara, a Jade é uma pessoa que chegou na minha vida quando eu tinha 16 para 17 anos. Você imagina o menino que estava vivendo aquilo, tudo que eu estava vivendo, tendo alguém para dividir. Porque eu nunca fui dupla. Nunca tive ninguém para me entender. Nunca tive ninguém para chegar no silêncio do meu quarto escuro depois de um turbilhão de sentimentos e ter alguém para dividir, para conversar ali. A Jade era essa pessoa, era o meu ponto de paz. A Jade era aquela pessoa que me ouvia, que me dava conselho, que estava ali comigo, segurava a minha mão. E foi assim por 12 anos. Então, você imagina o carinho que eu tenho para uma pessoa que era o meu refúgio, cara. Diante de toda aquela tempestade. E a gente viveu coisas lindas, experiências maravilhosas. Fomos para lugares maravilhosos. Aquele texto que eu postei quando a gente terminou é muito real, porque a gente viveu uma história muito rica, eu e a Jade. E eu tenho certeza que ela tem um carinho também pela nossa história, por tudo que a gente viveu, muito grande. A Jade, para você ter uma noção, quando a gente foi terminar, eu abracei ela, cara. Abracei ela forte, assim, e ela chorava. Ela falava, eu te amo. Eu falei, eu te amo também. Para sempre eu vou te amar. E a gente se debulhando em lágrimas, assim, cara, na hora que ela foi embora. Foi um momento muito difícil, muito complicado para mim. Mas os motivos, se você me perguntar motivos específicos, eu não sei nem te explicar, porque as coisas, cara, se apagaram diante de tantas coisas boas que a gente viveu. Perfeito, entendi. Sabe? É. Eu acho que a rotina faz isso com a gente. O saldo foi positivo e é positivo. Positivo, o saldo positivo, é isso. Claro, mas existe um porquê. A gente deve, se você puxar na memória, assim, ah, eu quis mudar de vida, quis mudar de rotina. Não, não foi quis mudar. Eu acho que a rotina, eu não sei se foi pandemia, mas eu acho que a gente começou a ter atritos, assim, no nosso dia a dia. Que não havia. É, que foi machucando um pouco, machucava ali, aí sarava, aí machucava de novo. Tanto eu quanto ela, eu acho que coisas normais de relacionamento que duram muito tempo. e que de repente se vê em outro nível, num momento específico ali, que não é possível mais segurar, não é possível mais suportar. Só que é o que eu te falei, cara. A gente conversou de uma forma tão adulta e tão sensata, que foi assim que a gente terminou. A gente terminou se abraçando, chorando, falando que se amava e desejando toda a felicidade do mundo um pro outro. Eu tenho um carinho, assim, pela Jade enorme. Sempre vou ter. A iniciativa do término foi da sua parte? Foi. Foi. E é difícil falar isso? Muito, Léo. Muito. Quem já passou por isso sabe. Eu acho que você é um cara que se preocupa muito com o outro, sabe? Muito. O outro está sofrendo. Exatamente. A tal empatia. Então, fazer alguém sofrer, mesmo sendo para o bem de todos, vai ser muito difícil para você. Muito. Você tem dificuldade de dizer, não? Muito. A gente fica arrastando com a barriga. Eu sempre fico aí arrastando com a barriga, cara. Às vezes me incomodava o negócio, eu arrastava com a barriga. E é muito melhor você chegar e conversar. E eu estou aprendendo isso também. É um processo que eu estou passando. Melhor para o outro, cara. Melhor para o outro. Imagina que é horrível você saber que uma pessoa está sentindo algo negativo em você e não te fala nunca, né? Fica arrastando aquilo e lembrando. É impedindo a pessoa de seguir. É, cara. Eu acho que eu sou muito empático, assim. Eu estou aprendendo a ser diferente. Está sentindo alguma coisa? Fala, gente. Fala, porque... E doeu muito. É muito difícil. Melhor a verdade na hora, né? Melhor a verdade. Melhor a verdade na hora. Mas é difícil terminar, Léo. Claro. É difícil. Todo mundo passa por isso e todo mundo vai concordar com isso. Você se preocupava muito com o público? Com o público? Que era uma relação privada, mas que era uma relação que tinha muita exposição, muito holofote em cima dela. Você se preocupava com o que as pessoas vão falar? Que expõe as pessoas vão reagir? Poxa, será que vão me ver como um vilão da história? Você se preocupa com isso? Cara, eu me preocupei com ela. Com ela. Ah, com o lance da mídia em relação a ela. Com ela. Entendi. Não em relação a você. Entendi. Não, não. Comigo, cara, eu sou muito sincero com o meu público. Se eu tiver alguma coisa, eu vou falar e pronto. Agora, com ela, né, cara? Porque você imagina, a gente é muito tempo dedicando a vida a uma outra pessoa. E uma pessoa com a vida tão diferente, né? Que ela tinha uma vida normal antes, né, cara? E eu trouxe ela pra esse mundo e, de repente, depois de tanto tempo, isso me doía muito. Eu não sabia o que seria, assim. O que passaria no coração dela, as oportunidades que surgiriam pra ela. Mas isso foi uma coisa que me aliviou muito depois que eu vi o quanto ela tá bem. Eu sigo ela no Instagram ainda, de boa. Você espalha o que ela faz. Não... Melhor não. Não falo com ela. Mas eu queria falar. Eu queria falar, cara. Eu queria... Você não acha que é melhor esperar um tempo? Não, então. Então, você já esperei, né? Eu acho que... Esperei bastante. Faz hora já que você terminou. Eu sei. Mas a gente é melhor deixar a vida seguir mais. Não sei. Pode ser. Mas eu não teria problema nenhum, cara. Em falar com ela. Em voltar a falar com ela, assim. Em a gente se encontrar, conversar. É uma pessoa que eu sempre gostei muito de conversar. Gostei muito das convicções. As coisas que ela acredita. Eu não teria problema nenhum. Mas é que tem esse receio mesmo. Eu acho que principalmente da parte dela, assim. Mas, voltando. Eu tô muito feliz com o momento da vida dela, assim. Eu tô notando que ela tá muito bem. Com parcerias, profissionalmente. Amizades. E tem me deixado muito sossegado isso. Isso é muito bom, né? Muito bom. Ver a pessoa crescer. É. É bom. Com sinceridade mesmo. Tô muito feliz. Perfeito.